Ela faz xixi, gente. Olha aqui, ó. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A LOL vai ser a minha amiga. Vamos começar, Primo? Vamos explicar o que vai acontecer aqui hoje? O que é isso aqui? O que é essa bola aqui? Boneca. Como é que você sabe que tem uma boneca aqui dentro? Porque é uma boneca. Essa daqui é uma LOL surpresa. É a primeira vez que a Lolo ganha uma LOL, que é essa bonequinha que vem dentro da bolinha, que vem várias surpresas. E também é uma surpresa pra mim, porque eu nunca abri a LOL. Então nós duas vamos nos divertir. A boneca vai nascer. Essa daqui é a LOL surpresa da série Cintilante, Sparkle Series. A LOL vai abrir e depois eu vou ter a minha amiga. Mas aqui tá falando, LOL, que tem sete surpresas. Tá vendo, ó? Uma, tem sete desenhos. Quais são as surpresas? O que você acha que vai acontecer? Qual que é o número um? Não sei. Eu não sei o que que é. E eu acho que isso daqui, ó, o número três é uma mamadeirinha. Também tem roupinha. Óculos. Sapatos. E a última surpresa que é a bonequinha, que a gente nunca sabe qual vai ser. É uma boneca muito especial. Eu amo. E vamos começar a abrir. Vamos lá. Peraí, vamos mostrar pro pessoal como é que é a bolinha antes da gente abrir? O que você acha? Então vamos lá. Olha, tem um cordão. Tem um cordão. Cordão obelical. Não é um cordão. Vagadinho, pra mostrar todos os lados. Aqui tem um zíper do outro lado, ó. Uma mamadeira. E você vê que a bolinha já é brilhante, né, LOL? Aquilo só é play. Não tem nenhum dry. Olha aqui, ó. Essa daqui são as sete surpresinhas, ó. Vê se você consegue enxergar. E aí vamos voltar. A boneca! Vamos começar? Então vamos lá. Tem que começar a abrir aqui pelo zíper. Vamos lá. O zíper faz a boneca que eu vou tirar. Vai por aqui. Tenta achar a aberturinha. Boneca. Você tá conseguindo, Tia? Não sei abrir, ajuda. A boneca vai nascer hoje. Ela vai nascer? Olha, eu acho que é por aqui, ó. Vê se você consegue tirar essa primeira camada. Olha só, Lolo. É um zíper! Uh, a primeira camada vai sair. O que que tem aqui, Lolo? Acho que já tem a primeira surpresa. Uh, caiu! O que que é a primeira surpresa? O que que é a primeira surpresa? É assim? É um adesivo. É um adesivo. É um adesivo do que? Cintilante, brilho mais força. É isso que parece, ó. Porque tem umas estrelinhas e um braço forte. Então a primeira surpresa a gente vai guardar aqui o adesivo. Aí tem um outro zíper. Uhul! Qual que é a segunda surpresa? Vamos ver. Olha, beijante, Lolo. Tira esse daí. O que que é? O que? Mais adesivos. Vamos mostrar? Esse adesivo aqui, ó. Eu não sei. Parece uns gatinhos. Dá pra ver? A minha, Lolo. O que que apareceu aqui? Tem umas perguntas. Vamos ver, hein? Glitter like the night sky. Cintilante como o céu de noite. E aqui? Wake up sparkle. Olha que fofinha, Lolo. Vamos lá que tem mais surpresa. Tenta abrir esse zíper aqui. Zipping. Uhul! Minha, Lolo. Au! Minha, Zip. O que que aconteceu naquilo, Lolo? Tem que pôr o zíper. Vamos ver o que que tá escrito aqui, ó. Onde será que é o zíper desse aqui? A boneca nasceu. A boneca tá nascendo, hein? Às vezes você só precisa achar onde é o outro zíper. Acho que é aqui. Que o zíper tá escondido. Esse zíper aqui tá escondido. Tenta fazer o uíje. Tenta lá. Esse zíper é muito difícil. Acho que agora vai. Agora o terceiro. Tem que ter muita unha aí, hein? Você tem mais unha que mim? Que eu. Que eu. Ai, agora deu. Uau! Minha, Lolo. A Lolozinha. Uhul! Olha aí que caiu um monte de surpresa aqui. Olha só. Vamos ver. Vamos abrir. Uma coruma, hein? Vamos colocar aqui. Uh, o que é isso? Não. Ah, é uma coroa? Nossa, Lolo. Vamos abrir. Calma, vai devagar. Põe aqui, ó. Vamos mostrar a coroa. Olha aqui a coroa. bem cintilante, hein? Eu acho que vai na bonequinha. Vamos abrir uma outra. Não sei. Que forro que é? Que lindo! O que é isso, Lolo? Sapa. O sapatinho dela. Que cor que é? Um turquês. Turquês. A minha cor? Preferida. Preferida. Olha aqui, ó. A minha cor preferida. Olha só o sapatinho. Que coisa mais linda. Que turquesa. Então já tem a coroa e o sapato dela, hein? Vamos lá, Lolo. Mais surpresa. O que será que tem nesse? Devagar. Devagar pra não perder. É tudo muito pequeno. O que é isso? É uma pulseira. É uma pulseira microscópica. Olha só. Vamos colocar junto aqui com os acessórios. Agora. Ah, que lindo. Acho que é o corpinho, Lolo. É uma roupinha. Gente, é muito lindo. Olha aqui. Olha só que linda a roupinha dela. Essa aqui é o top. Deixa eu mostrar aqui no vídeo. E a saia com a calcinha. Combinando. Tem mais coisas. Vamos ver o que que tem. Hum, hum. Hum, hum. Será que é? Isso é pequenininho. É bem pequenininho. Então, toma cuidado pra não derrubar, hein? É tudo pequenininho. Porque ela é bem pequenininha. Eu acho que ela vai ser bem linda. Ah, o que que é? Hum, é um colar. E eu acho que eu já sei do que que é essa fantasia dela. O que que é? Isso aqui é um colar, Lolo. Olha só, é uma coroa dourada. Olha só. Eu já tô tendo uma... Eu sei o que que é. O que que é isso aí, amor? Eu sei. É uma mamadeira. Que lindo. Ai, eu acho que eu tinha que ter seguido os números, viu? Como é que tem número? Não. Isso aí. Olha, Lolo. Que coisa mais linda. Olha a mamadeira dela. Agora, o grande momento... Pera aí, que veio... Vou deixar aqui, depois a gente vê. O grande momento, hein, Lolo. A última... O último pacotinho que vai ser a sua amiga. Minha Lola. Tá. Pode abrir. Devagar, hein? Eu sei o que que é uma Lola. Que bom que você sabe. Mas você sabe como ela vai ser? Ai, meu Deus. Que coisa linda. Ai, é uma Lola Cleópatra. Olha que linda, Lolo. É a Lola mais lindinha que eu já vi. Você já vai dar mamadeira pra ela? Vamos colocar as roupinhas? Pera aí. Pera aí, porque a mamãe quer brincar também. Vamos arrumar a perninha dela antes. Vamos mostrar aqui no vídeo a nossa Cleópatra recém-nascida. Olha que coisa fofa. Ela quer tomar mamãe. Ela quer tomar mamãe. Olha só que coisa linda. A Lola da Lorena é a Lola Cleópatra. É a Lola do Egito. Então, ela veio com a roupinha de Cleópatra, um bracelete, sapatos, coroa e também a mamadeirinha. E agora a gente vai vestir a roupa nela, certo? Vamos lá. Ela e ela é linda. Ela é linda mesmo. Oh, wait. Tem que ir por primeiro. Ah, tem que colocar a primeira blusinha? Abre. Ah, olha só. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Agora, a Lola usa a saia. Muito fofinha. Agora, o colar. Agora usa a coroa. Vamos mostrar aqui, fofinha. Coisa linda. Ela é linda. Ela é linda. O bracelete. A coroa. Vamos colocar o sapato. Acho que a coroa é do outro lado, né? Acho que é assim. Parece um capacete. Não. Agora vamos colocar o sapatinho. O sapato é feito de brilhos. O sapato é feito de brilhos, né? Muito pequeno. Agora ela quer tomar mamãe. Ela quer tomar. Ai, adorei. Coisa mais linda. Acho que foi ótima essa primeira LOL, hein? Foi uma super surpresa. O que você achou? Eu achei. E ela tem o olho egípcio. Olha só. Coisa linda. Olha só. Veio também esse papelzinho mostrando as outras LOL da coleção cintilante. Então aqui atrás, olha só que fofo. Essa daqui chama faraó, bebê faraó. Essa daqui. Tem várias outras. Se vocês quiserem ver, essas são as bonequinhas LOL da coleção cintilante. E a que a Lorena ganhou é essa daqui. Olha só. Qual? Essa daqui. Paraó, baby. A baby. É, ela é baby. Mas tem vários, ó. Tem punk. É uma graça. Porque ela é baby. Tem unicórnio. Elas são muito bonitinhas. Essa daqui, eu não sei o que é isso. É uns adesivinhos. Ah, acho que é para colocar na mamadeira, talvez. Nossa, ela faz xixi? Ela faz xixi, gente. Olha aqui, ó. Se você aperta a cabeça dela, ela chora. Olha aqui, ó. Essa mamadeirinha, você pode colocar água. Olha aqui, ó. Por que que ela está fazendo agora? Ó, se você colocar, dar uma mamadeirinha de água para ela, ela pode chorar pelo olhinho, cuspir, fazer xixi e ela também muda de cor, né? Ah, é, 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 é para pôr água na mamadeira. É, é para pôr água na mamadeira. Ou ela vai chorar, ou ela vai cuspir, ou ela vai fazer xixi. Se ela não fizer nenhuma dessas três, a hora que a gente colocá-la na água fria, ela vai mudar de cor. Então, agora a Lorena vai dar mamar para a Lolzinha dela. Espera um pouquinho, Lulô. E a gente vai descobrir o que que a Lol vai fazer. Só que vamos colocar aqui em cima, Lulô. Vamos apertar a mamadeirinha. Encher de água aqui. Tem que dar mamar para ela duas garrafinhas. Vamos lá. Coloca uma. Devagar. Ai, então. Eu quero uma coisa. Posso tentar de novo? Vamos dar um pouquinho mais. Eu vou te ajudar aqui. Dá uma mamada. Vou deixar aqui uma mamadeirinha. Tem que ser com cuidado, hein? Então, está aqui na boca dela. Vamos colocar mais um pouco. Você acha que ela ainda está com sede? Agora, a grande surpresa, hein? A gente vai ter que apertar a cabeça. Porque ela fica fazendo a mamada. Vamos lá? Vamos ver o que que ela vai fazer? Se ela vai chorar, cuspir ou fazer xixi. Se ela não fizer nenhum dos três, ela vai mudar de acordo. Não está acontecendo nada. Deixa eu dar uma. Apertei. Não sei. Acho que ela está cuspindo. Ela está cuspindo. É isso? Vamos ver? Posso apertar? Sim. Tenta colocá-la na água. Vamos ver se ela vai mudar de acordo. Acho que não. Acho que ela só cuspia mesmo. Essa é a... Não parece que ela não parece. Não? Não, acho que ela vai só cuspir mesmo, Alô. Deixa eu ver se ela cumpre. Vira para o outro lado. Cuspe isso. A cordinha a gente vai colocar de volta. Porque ela vira uma bolinha da árvore de Natal. Olha só que linda. Se a gente colocar ela aqui, os pezinhos encaixam. Dessa forma. E ela vira uma bolinha de árvore de Natal. Olha só que fofura. Está vendo? Ou um enfeite. Você pode colocá-la assim e pendurar onde você quiser para enfeitar. Mas ela é a minha boneca. Eu sei, Alô. Tá bom. Melhor brincar do que deixar para enfeitar. Porque ela é a minha melhorzinha. Agora vamos falar tchau para o pessoal. É isso aí. E se vocês gostaram desse vídeo com a LOL, deixem o seu like. Compartilhem com os amigos ou amiguinhas que também gostam de LOL. Se inscrevam no canal. Clique no sininho do YouTube para receber as notificações do vídeo assim que eles forem ao ar. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Agora a gente vai brincar. A gente. A gente. A mamãe também gosta de boneca. Sim. Tá bom. Vamos brincar. Vamos. A gente pode brincar no meu quarto. Tá bom. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.